Toda mamãe quando entra aqui na Kids for Baby fala Ah não, eu quero um quarto como esse Ah não, meu bebê quer um quarto como esse Ela fica perdida entre tantas opções, não é verdade? São várias opções, Claudinha Muitas ambientações Eu quero que todo papai e mamãe que tenha notícias que vão ter um filho Que estão me vendo, não comprem sem passar por aqui Tenho segurança em te afirmar que é a melhor opção imóvel infantil do Brasil Três anos de garantia que você estava contando Três anos de garantia, 100% dentro das normas da BNT Tudo do mais moderno, a variedade de tamanhos e modelos e acabamentos Em cada modelo é a maior do Brasil E riqueza de detalhe, é um puxador diferente Isso tudo é feito por dobradiça italiana, isso tudo é feito por corretiça, cada trava Tem várias opções de acabamento, vários tamanhos, vários detalhes Versos ricos, ricos em detalhes E faz o quarto inteiro? Quarto inteiro, do piso ao teto E passando pela cortina, passando pelos kits, passando pelo... tudo, mamãe, cada quarto lindo Papel, faixa, cortina, relógio, decoração mais completa possível E a gente vai dar uma ideia de preço aqui? Várias opções de móveis, como armário, divã, cama pra babá Um exemplo de preço pra você, mamãe e papai Madeira matiça, três anos de garantia, como eu já tive Vou até mostrar as corrediças, olha Capeta com corrediça Verso padrão americano que vira minicama Seis parcelinhas de duzentos e... Desculpa, seis de cento e cinquenta e nove reais Se abaixou ainda mais esse preço, né? É tão barato que é abaixo do avalto, é preço de atacado, só quem fabrica pode fazer isso E venha pra cá que você vai escolher entre diversas opções, o quarto do seu bebê vai ficar do jeito que você imagina, do jeito que você sempre sonhou Vai ficar tão lindo quanto teu filho Avenida Alcântara Machado, dois mil novecentos e quarenta, aqui na Moca Onde mais? Nós temos uma opção pra você de Moema, na Avenida dos Carinás Pra você de Pinheiros, no Casa Imóvel Pra você de Campinas, na Coronel Quirino Pra você do Alphaville, na Calçada das Orquídeas E qualquer dúvida, você liga pra 6692-9505 Aqui na Alcântara Machado, amplo estacionamento, um bom café E abre todos os dias, de segunda a sexta, das dez às vinte e sábado, das dez e de nove Desculpa, de domingo, do meio-dia às dezesseis Exato, estamos todos os dias pra te atender Que desfabêbe, mamãe? Tem que dar um pulinho aqui Obrigado